Música É vestida, bota a sainha quando vai passar Que sainha, bota a sapinha pra que não gostar Que delícia, essa menina vou apelidar O que eu sei, o que eu sei Danajurá, danajurá, danajurá Nunca ver alguma coisa maior que o Maraquim Danajurá, 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 danajurá Nunca ver alguma coisa maior que o Maraquim Danajurá, 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 danajurá Música É vestida, bota a sainha quando vai passar Que sainha, bota a sapinha pra que não gostar Que delícia, essa menina vou apelidar O que eu sei, o que eu sei Danajurá, 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 danajurá Nunca ver alguma coisa maior que o Maraquim Danajurá, danajurá, danajurá Danajurá, danajurá, danajurá Nunca ver alguma coisa maior que o Maraquim Danajurá, danajurá, danajurá Maraquim Danajurá, danajurá, danajurá Nunca fui envolvido Eu só queria dançar com as mulher Eu só queria dançar com as mulher Eu zoar com os amigos Não vou mentir, nunca fui bandido Mas tava lá de domingo a domingo Vou te falar nessas indas e vindas Só dava vontade de ir mais ainda Da Tchau.